Ivanís Versucci O labirinto Foi em seu coração Um labirinto profundo Onde me perdido é lindo Onde me perdido é lindo Eu só me perderei No dia que eu pra esquecer Nesse dia eu me lembrei Que o mundo te amei Só me faz lembrar você É isso aí Autor é? Ivanís Versucci É a que está aí atrás E agradecer ao irmão aqui O dono da Isabela Pães e Doce Pela oportunidade Obrigado Um fragmento da Ivani aí Valeu irmão É isso aí Tchau 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 Tchau